Fala aí moçada do YouTube, seja bem vindo mais a mais um tutorial aqui do canal e hoje eu estou acionando vocês, eu vou botar a baixar o download do jogo die of fame versão 2.5.8.1 pessoal e vou estar deixando o link na descrição do vídeo para você baixar esse jogo pessoal e o jogo ainda não está funcionando online pessoal e esse problema ainda talvez resolva lá para as outras versões mais atualizadas mas o jogo ainda não está funcionando online, aparece a lista do servidor mas não entra pessoal mas o jogo está mais atualizado aí e as missões aí vai estar mais atualizadas e o jogo está mais atualizado aí com mais armas mas não faz o meu negócio melhorou aí no jogo pessoal, eu joguei e reparei isso e é isso, vamos lá para o tutorial, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o arquivo e errar e você vai mudar o botão direito e vou apertar extrair para die of fame versão 2.5 e depois vai ter esta pasta aqui pessoal aí vocês vão recortar ela, dá o botão direito em cima dela pessoal e recortar, aí vocês vão vir aqui no meu computador pessoal aí você tá vendendo em um i2c aqui de programa x86 e vou colar aqui pessoal Continua Você vai abrir a pasta pessoal do jogo E aqui vai acontecer todos esses arquivos aqui pessoal Você vai fazer o seguinte Vou abrir a pasta como existe Vou abrir em DirectX Zoom 2010 Vou descer aqui E aqui pessoal nesse DX Setup Vocês vão executar ele como administrador e atualizar o seu DirectX pessoal Executa ele como administrador, abre, avança e atualiza o seu DirectX Aí depois você finaliza a instalação do DirectX Aí depois você volta de novo Vem no VREGIST 2010 Instala os dois pessoal, executando como administrador Vem no 2013 Abre Instala os dois também, executando como administrador Os dois aqui também Executando sempre como administrador Aí depois vocês vão ver em Junho 2015 E vou executar os dois como administrador Instala todos esses dois também Pronto Aí depois que você instalar Volta Volta Aqui pessoal Vocês vão vir Não vão vir nesses dois aplicativos aqui não Vocês vão vir no Launch aqui ó pessoal Nesse Launch Botão direito nele Envia para a área de trabalho O pessoal que você envia a área de trabalho Vai criar este ícone Vocês vão botar o botão direito em cima dele pessoal Propriedades Copy o nome do jogo Copia Vem em geral Apaga o nome aqui Vou consertar aqui pessoal Pera aí Pronto Aí depois você vê compatibilidade Marco o campo e executar este programa como administrador Pessoal Aplique E dá um OK Pessoal Pronto Aí seu jogo já pode estar abrindo aí pessoal Se o seu jogo funcionar online Deixa nos comentários aí pessoal Para estar ajudando o canal aí E as outras pessoas também E se eu conseguir achar a nova versão funcionando online Eu trago para o canal pessoal A versão que estiver funcionando online Eu vou trazer E é isso pessoal Esse foi o tutorial de hoje Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Para para os próximos vídeos Valeu Até a próxima Fui pessoal Tchau Tchau